Manuseio para a representação do Ivie Ema. Olha a bola na cara do gol, tirou para o gol, bateu, pegou o goleiro. Batida do Nelsinho. Bola não pegou muito forte não, mas campo molhado, pesado. E aí abafou ali o Gledson. Olha o Jardel. Coloca a bola dentro da área, atenção, para a boca do gol, pegou o goleiro. O goleiro largou, sobrou para o Nangat, olha o gol. O Canu fez tudo certinho, virou para o gol e não acredita o Canu. Que lei. Vanderlei. Boa jogada do Vanderlei, fez o giro para o gol. Passa à direita do goleiro, Gledson, pela linha de fundo. Que jogada do Vanderlei. Levanta novamente a torcida, marcado pelo Felipe, ele foi embora, soltou. Pé à direita e a bola passa à direita do goleiro Gledson. E a resposta é rápida do time sul-mato-grossense. O Hamilton vai ali de longe para o gol. Passa à bola à direita do goleiro Carlão, pela linha de fundo. Muito perto do ângulo direito. Tiro de retorno para o Iviema. Futebol 2010. Você está ligado na Gazeta MS. Felipe vai na linha de fundo, cruzamento para a área. Atenção, chamou o Gêílson. Gêílson trabalha, deixou encostado ali. Atenção para o Carlinhos Bala, olha o tiro para o gol. Oh, linda defesa do Carlão. Bonita defesa do Carlão. Põe para fora, aplaudido pelo Carlinhos Bala. Vai embora o Iviema. Placar de 0 a 0. O Canu recebeu, linda bola para a boca do gol. Boteu para fora. Vai pela linha de fundo. Levantou o torcedor esse lance de ataque do Iviema. Lance bonito. O Canu Wesley. O Elton Luiz. Vai para o chute. Passa a bola à direita do goleiro Carlão. O Hamilton vai para a batida. O Hamilton 5. O Elton Luiz é o 7. Chegou o pé direito na bola. Novamente passa à direita do Carlão pela linha de fundo. Na frente a representação. do Iviema. Lá vem bola cruzada ali para dentro da área. O Canu Domini entrou na área. Edigler na hora certa. Estica o pézão e empurra pela linha de fundo. Histórica realmente até aqui. A situação do Iviema. Está sobrando pela direita por ali. O Carlinhos Bala vai fazendo o domínio. Bola recolheu. Vai se mandando. Tira para o gol. O Carlão vai na bola. E ela vai pela linha de fundo. É Esquinado Pronáutico. Todo jogo hoje o futebol está muito justo. Eu acho que nós jogamos melhor com o adversário. Principalmente no segundo tempo. Com bastante posse de bola. Invertendo a bola dos dois lados. Acho que faltou um pouquinho de capricho na hora da nossa finalização ali. Mas o futebol é assim. Tivemos um dia só para trabalhar taticamente a equipe. Mas eu gostei que no segundo tempo nós já tivemos uma cara de um time bastante organizado. Uma partida maravilhosa. Tanto no plano tático, técnico, muito bem determinado. Nós posicionamos o nosso time que nós estamos jogando com três zagueiros. Porque a gente tem de respeitar o adversário. Mas o treinador do Galo, o Náutico, veio com três atacantes. Eu fiz a linha de quatro. Porque nós treinamos ontem também dessa forma. O Vanderlei pôs ele para puxar o contra-ataque com o lateral direito. Fora foi um espetáculo. Aqui dentro também foi um belo espetáculo. Pena que não conseguimos a vitória. Agora vamos pensar no regional aí. E depois lá na frente é pensar no Náutico.